É uma grande satisfação conhecer a MAP, né, pra mim, pra minha vida, em termos de qualidade, assim, rapidez de entrega, eu poder fechar vários projetos, tudo ao mesmo tempo, na mesma semana, teve semana que eu fechei três, isso trabalhando na marcenaria eu não conseguiria nunca, né. Como é que eu conheci esses muris ali, esses pessoalzinhos e tudo aí? Cara, eu curso internet, YouTube, eu tô vendo novidades e quando eu olhei assim, tava escrito assim, MAP, cara, você vai dar uma picada ali pra ver o que é isso aí, né, o que é essa sigla aí, MAP, né. Eu olhei assim, marcenaria de alta performance, opa, chamou atenção, né, gostei da ideia, era o que eu procurava há muitos anos atrás, muito tempo atrás, se é que não tem uma fábrica que pode produzir pra gente como marceneiro e não perder a qualidade e ganhar em rapidez, sabe, tudo é uma estrutura assim e não encontrei. E por acaso, mexendo, né, aí eu vi tudo que eles poderem passar pra gente, né, assim, deve se sentar, vamos dar uma olhada, vamos pesquisar pra ver se é uma coisa séria, se não é. E eu olhei assim, tu tem uma dúvida, tu chama eles lá e eles já te respondem aqui, tu manda um projeto pra eles avaliar, então eles não deixam a gente na mão de jeito nenhum, sabe, estão sempre ali assim, querendo saber se tá tudo certinho, se tá andando, se tá beleza. Aí eu gostei, realmente. E aí eu entrei. Entrei, por quê? Cara, às vezes eu fechava dois pedidos, numa semana não, né, Deus me livre. Aí eu fechava dois pedidos e uma semana, então fechava na outra, porque eu tinha que ter esse tempo, por quê? Eu ia lá, media, fazia projeto, depois ia comprar material, aí ia esperar chegar o material, começar a cortar, às vezes eu podia cortar algumas coisas, ele ia ter até montar, mas pra ver se tava tudo certo, montar a gaveta, montar, armar, isso, aquilo, depois desmontar, depois levar pro cliente. E, rapaz, era uma correria. Pra entregar uma cozinha, era brava, né, tipo. E assim não, nesse método não. Tu faz o projeto, tu envia pra fábrica, e tu já tá fechando outro projeto, e já tá enviando pra fábrica, e aí assim vai indo, né. E foi isso, né, então assim, ó, eu dei uma calculada ali, assim, por cima ali, deu 90.400. Não vai fechar ali três meses. Se daqui a dois dias eu fechar mais um, já subiu mais esse valor, né. Então em três meses eu consegui já fazer 90.400. E aí me diz, né, se eu ia conseguir fazer isso ali, isso em média dá, tô movimentando em torno de uns 30 mil por mês. Então, cara, vale a pena. E isso que eu tô fraquinho ainda. Tô aprendendo. E a gente sempre vai aprendendo, aprendendo, aprendendo mais, né. Mas assim, cara, vale a pena. O método Marco vale a pena, cara. Mudou bastante na vida, tá mudando, e vai mudar muito mais. Música 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 Obrigado.